E hoje eu vou instalar pra vocês duas linhas aqui na parede inteira de uma cabeceira zigue-zague irregular. O facto, ele tem os desenhos, olha só, a gente olhando ele pertinho, não sei se dá pra ver pelo celular, mas ele lembra muito do linho. E essa cor aqui, o Fendi, é uma cor bem coringa, então ela dá certo com todas as outras decorações do quarto. Primeira linha já instalada, agora vamos para a segunda. Terminei aqui a instalação da nossa zigue-zague horizontal. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre a medida. Essa cabeceira, nós fizemos ela com um metro de altura. Veja que ela não está começando desde o rodapé e não está começando também acima da linha do box. Eu quis deixar ela um pouquinho mais abaixo pra não parecer que a cabeceira está curta, né? Então se eu fizesse daqui pra cima, ia ficar parecendo muito ali a parede, ia parecer que ela está curta. Então na parte de cima, do box pra cima, ficou com 65 centímetros. Que é o mínimo ali que a gente pede, 60 centímetros pelo menos que tenha acima da cama, pra que a gente sente e fique uma altura confortável pelo menos pra você encostar a cabeça e não ficar batendo na parede. Tchau, tchau.